Olha, é preciso ter cuidado com o transporte de animais dentro de veículo, hein? Tem até multa grave para quem for pego levando o bichinho de forma irregular. Você leva o cachorrinho aí dentro do carro, presta atenção para você levar uma multa gravíssima, hein? Coloca a reportagem no ar. O biscoito é o xodó da família. Participa de um grupo de encontros para cachorros pugs e ganhou até festa de aniversário. Ele também faz sucesso nas redes sociais. Inclusive, tem a própria conta em uma delas. Mas o que o biscoito mais gosta mesmo é de passear. E para isso, a Monique não abre mão da segurança. Eu comprei um peitoral por causa da segurança e uso o cinto, que é o que é permitido por lei, para estar andando. Porque o cachorro não pode estar andando solto dentro do carro. Ele tem que ter segurança e também eu tenho que ter segurança enquanto estou dirigindo. Ele não pode estar solto no carro tendo acesso ao motorista. Então, ele fica preso com o peitoral, com o cinto, que delimita o espaço dele no banco de trás. E a Monique está certa. Além dos perigos de acidentes, transportar animais soltos no carro é uma infração de trânsito, considerada média ou grave, dependendo do caso. A multa varia de R$ 130 a R$ 186. O veículo ainda pode ficar retido. O Detran recomenda que durante as viagens, o dono não deixe o pet sozinho e sempre leve água e comida. Pode passear de moto e bicicleta, desde que confortável e seguro, ou o dono pode ser multado. Para o transporte de animais em viagens aéreas, é cobrada uma taxa e existe um limite no número de pets por trajeto. É obrigatório apresentar o cartão de vacina em dia. Além disso, ele deve ir na própria caixa. No ônibus, as regras são parecidas. A diferença é que ao invés do dono pagar um acréscimo, ele terá que comprar uma passagem normal para o bichinho. Para transportar um animalzinho de estimação com segurança, existem algumas opções. Uma das mais procuradas é essa daqui, ó. Essa caixinha de plástico, que custa cerca de R$ 40,00. Mas, se você quiser algo mais luxuoso, tem essa daqui, ó. Custa em torno de R$ 190,00. Aí, você avalia o que compensa mais para a segurança e conforto do seu bichinho. De um passarinho a um gato, um cachorro, todos eles exigem a segurança, né? E quais são as nossas opções aqui? Aqui, por exemplo, é um equipamento de segurança para você passear com o seu pet na bicicleta, né? Lembrando que aqui é um recipiente que você coloca o pet e tem o espaço para colocar a coleirinha, para ele ficar amarrado ali com segurança e passear de bicicleta, né? Aí, aqui é um básico, é uma caixa de transporte, tem de todos os tamanhos, um pincher, um rottweiler, né? Que quando você vai levar um gato, por exemplo, no veterinário, dentro do carro, é perigoso e solto, né? Porque o gato, que é um felino, dentro de casa, ele é manso. Saiu, ele já fica bravo. Então, com toda a segurança, caixa de transporte sempre. E lembrando também que leva multa também, levar o pet solto dentro do veículo. Essa caixa aqui cabe também hamster, o que mais que eu posso usar? É, cabe hamster, calopsita, um passarinho também. Porque quando você coloca um pet dentro do veículo, você tem que ter segurança para você e para ele, né? Além dessas caixas, tem cinto de segurança e cadeirinha. Você coloca isso aqui no carro, né? Igual aquele bebê conforto, só que é o bebê conforto do pet, é diferente, né? Para vocês verem com toda a segurança, ó. Aqui você engaça, é um cinto de segurança, que você vai engatar no carro, que é apropriado, né? E aqui você vai colocar na coleirinha dele também, né? E esse equipamento, ele já vem também com o cintinho, né? Agora, esse aqui, se você tem o pet, qual que é a dica? Você coloca um tapete higiênico no carro, onde a pessoa fica, e você coloca o pet. Em vez de ser a pessoa, vai ser o pet. Então, tudo que o ser humano precisa, o pet também. A Monique investiu em vários desses acessórios. Com toda a segurança para os dois, o biscoito vai, todo feliz, passear de carro. Passeio é a palavra mágica aqui em casa para ele. E passeio só com segurança. Só com segurança. Com segurança. Tchau.